Quando eu tinha ali uns 21 anos, eu tentei participar da equipe de atletismo, do Corpo de Fuzileiros. E na primeira semana, cara, eu falei, meu irmão, isso aqui não dá pra mim não. Eu fui falar que tava com dor, o cara falou, pô, o joelho é teu, ninguém mandou não ser joelho. Isso aí, pô, ninguém nem olhou assim, pô, por que que tu tá sentindo dor? Como é que tu tá pisando? Não existia a educação pra corrida, né? A corrida foi jogada no meu peito naquele período da minha vida. E eu falei, meu irmão, corro nunca mais, só corro obrigado agora pra passar nos meus testes físicos anuais ou semestrais. E o treinamento de corrida ficou abandonado. Olá, aqui é Thiago Souza, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Hoje com uma dupla participação aqui especial de um aluno nosso, o Igor Torves, direto dos Estados Unidos. E tá com a gente o treinador que acompanha ele no plano personal, o Marco Schneider, conosco também nesse episódio. Pra contar a história desse cara que tinha trauma com corrida, era traumatizado com esse nosso esporte, maravilhoso esporte. E hoje tá aí bombando nas pistas, chegou a alcançar inclusive um feito recente de um recorde de próximo de 21 minutos nos 5 quilômetros. Um cara que não gostava não, eu até perguntei pra ele antes aqui da gente gravar, né? Você não gostava, cara? Não, meu negócio era trauma mesmo. Ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Então seja muito bem-vindo, Igor, bem-vindo, Marcos. Primeiro, Igor, muito obrigado aí pela sua presença. É um prazer estar com você aqui hoje nesse episódio. Cara, o prazer é meu, né? Cara, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Agradecer o convite. Nem tinha acreditado, cara. Quando me chamaram, falaram, pô, sou eu mesmo. Não errou, não? Mas eu sei. Tu quer que eu fale alguma coisa agora sobre o... Vou dar um oi pra gente mesmo aí a princípio. O Marcão também, agradecer a presença dele. Aqui é um podcast bastante interessante lá hoje, né? O Igor tá nos Estados Unidos, daqui a pouco ele vai contar, porque ele tá lá. E o Marcão, que é nosso treinador, ele reside na Espanha. Como é que tá por aí, Marcos? Tudo certo? Fala aí, galera. Beleza? Todo mundo que tá nos ouvindo aí, seja bem-vindo ao podcast. Igor, valeu por ter aceitado participar com a gente. E aí, Thiagão, valeu pelo convite aí duplo aí pra mim e pro Igor. E, cara, aqui tá tudo certo. Tá começando a dar uma esfriadinha, mas, cara, daqui a um mês eu escapo aí pro Brasil. Então, aí a gente já vai ficar com calorzinho de novo. Vai estar aqui com a gente, né? Show de bola. Pois é, e como eu falei, o Marcos é o treinador personal do Igor, né? Se você não sabe, dentro do nosso clube Corrida Perfeita, se você conhecer lá, corridaperfeita.com.br, nós temos uma versão personal, onde um treinador acompanha individualmente sua jornada. É o caso aqui do Igor e do Marcos, que a gente deve falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco. Mas vamos lá, Igor. Conta aí essa história de trauma com a corrida. Como é que começou a tua história com a corrida e por que que ela começou, ou de repente, em algum momento, se tornou um trauma ao invés de um prazer. Beleza. Vamos lá, Thiago. Então, vou voltar lá pra o Igor, adolescente. Cara, eu sempre gostei de me movimentar. Eu cresci no esporte, eu pratiquei judô por anos. Meu pai é professor de judô. Eu joguei futebol em clube, na Bahia. E eu não gostava de caminhar. Quando minha mãe mandava eu fazer alguma coisa, eu fazia as coisas correndo, né? A galera me chamava de Forrest Gump lá, onde eu morava. Eu vivia correndo, né? Pra ir comprar um pão e ir correndo. Aí, beleza. Quando eu tinha ali os meus 18 anos, eu passei na prova. Fui ser fuzileiro naval, fui pro treinamento. E dentro do treinamento lá, eu machuquei o joelho. E pra concluir o treinamento, né? Existem os testes físicos e tal. Existia a corrida. E tinha aquela questão de correr com dor, né? Então, depois dos meus 19 anos, eu passei a correr com dor praticamente constante. Todas as vezes que eu tinha que fazer prova de corrida, os TAFs, né? Eu sentia dor. E é aquela coisa. Você sabe que o TAF é, sei lá, 3.2 quilômetros. Aí, pensava, pô, 3.2 quilômetros com dor, dá pra gente segurar. Quando eu tinha ali uns 21 anos, eu tentei participar da equipe de atletismo, do Corpo de Fuzileiros. E na primeira semana, cara, eu falei, meu irmão, isso aqui não dá pra mim, não. Eu fui falar que tava com dor, o cara falou, pô, o joelho é teu. Ninguém mandou nascer joelho. Isso aí, pô, ninguém nem olhou assim, pô, por que que tu tá sentindo dor? Como é que tu tá pisando? Não existia a educação pra corrida, né? A corrida foi jogada no meu peito naquele período da minha vida. E eu falei, meu irmão, corro nunca mais. Só corro, obrigado agora pra passar nos meus testes físicos anuais ou semestrais. E o treinamento de corrida ficou abandonado. E eu fui praticar judô. Por um ano, assim, eu participei da equipe de judô, do Corpo de Fuzileiros. Disputei o Campeonato do Rio e tal, mas a corrida, nada. Eu ia nadar, mas não ia correr. Quando falava em corrida, teste de corrida, só faltava me dar dor de barriga. Já dava aquele nervoso, já. Os caras falaram, vamos pra pista. Eu inventava qualquer desculpa pra não ir. Era igual o gato fugindo do banho. Exatamente. Era fugindo da atividade de corrida. Porque, pra mim, era relacionado à dor, sabe? A corrida era... Na minha cabeça, eu sabia que se eu... Eu entendia ou eu achava que, se eu fosse correr, eu ia quebrar. Se eu for treinar, o volume era muito grande. Eu não tinha encontrado respeito pelo meu tempo de maturação dentro da corrida ainda. Entendi. E essa lesão especificamente que você citou no joelho quando entrou aí pro Fuzileiros, foi exatamente com a corrida ou se originou de alguma outra forma? Cara, provavelmente foi pelo excesso de carga de estar numa vida civil sem... Eu treinava, mas não era aquela rotina de dormir pouco, carregar mochila pesada, fazer outras coisas, caminhar o dia inteiro, correr o dia inteiro. A gente não podia andar de um local pra outro, era só correndo. Então, existia uma sobrecarga das articulações que não houve entendimento de onde veio a lesão. Então, pra mim, a lesão, como doía quando corria, aos 20, 21 anos, eu relacionava aquela dor com a corrida. Não que a corrida gerou aquilo. Era relacionado, o meu cérebro tinha atrelado a dor à corrida. Entendi. E na sua cabeça, então, como você até falou, naquela época você não teve acesso a uma educação, aquilo tudo que a gente traz na Corrida Perfeita sobre o conhecimento postural, técnico, você não tinha acesso a isso e, naturalmente, tem o dor, a culpa é da corrida. Era essa a mentalidade que você tinha construída, né? Como muita gente tem hoje também, né? A gente conversa com pessoas hoje sedentárias ou que não conhecem corrida, quando a gente fala que corre, ah, eu não corro não porque eu já tentei e dói meu joelho, né? E não sei o quê, e meu joelho não dá conta. Ou seja, é uma associação muito comum ainda, né? Então, eu tô percebendo que durou aí, né? Você pode até falar um pouquinho por quanto tempo durou essa relação de ver a corrida como um trauma mesmo. Porque eu entendi que você ficou fazendo por um bom período só pela obrigação de cumprir os TAFs mesmo dentro do serviço militar, né? Exatamente. E isso é por quanto tempo? Hoje a gente sabe que você consegue como militar hoje nos Estados Unidos, né? Você pode até falar um pouquinho dessa transição aí entre Brasil e Estados Unidos. Mas depois que você... Por quanto tempo ficou essa relação aí da corrida? Só pela obrigatoriedade mesmo dos testes dentro do serviço militar? Cara, dos 10 anos que eu servi no Brasil, pelo menos 7 deles a corrida era relacionada à dor. Eu ia correr de vez em quando, assim, uma vez na semana. Porque quando eu era jovem ali, nos meus... Início dos 20 anos, né? A gente acha que é Superman, né, cara? Você pode sair, beber, não dormir, treinar, fazer tudo. E que não vai te afetar. Então, às vezes, eu saía, tinha bebido um pouco demais. No final de semana, o que eu ia fazer? Dar uma corrida no meio da semana. Aquilo trotezinho pra suar, né? Mas nada assim, ah, vou treinar três vezes na semana. Vou treinar quatro vezes. Pra tirar o álcool, né? Era pra tirar o álcool do sistema. E foi assim. Eu entrei no corpo de fuzileiro em 2005. E eu só voltei a correr por mim mesmo. Quando... Lá pra 2012... 2013, na verdade. Foi em 2013. Eu tinha ido... Eu tava passando por alguns problemas. E eu fui procurar ajuda psicológica. E falaram, olha, isso é um quadro depressivo. Você... Eu tinha vindo de outras lesões também. Que achei que era associado à corrida. E eu fui pra... De um cara ativo, pra não poder fazer atividade física. E acordando cedo. Eu tava fazendo faculdade de educação física na época, no Rio. E não tinha uma válvula de escape. Eu sou praticante de escalada também. Escalada esportiva e montanhismo. E por um ano, mais ou menos. Por uma outra lesão. Eu não pude praticar atividade física. O que me deixou muito pra baixo. Daí a psicóloga falou que eu precisava de uma válvula de escape. E a minha válvula de escape sempre foi a atividade física. Daí que eu voltei a correr. Eu morava na Tijuca, no Rio. Então, eu morava muito perto da floresta. Eu botava meu tênis. E subia a floresta correndo, devagarzinho, no meu passo. E aí... E eu comecei a sentir prazer novamente em correr, né? Não... Mas não tava treinado. Não tava pronto pra treinar ainda. Não queria treinar, levar sério. Tinha medo ainda da lesão? Isso. Eu corria com o meu relógio de curso. Só ali, vendo quanto tempo eu levei pra fazer da casa que eu morava até a pracinha. Que era tudo subida, depois descida. Ia ver as cachoeiras, andava, tirava uma foto, voltava. Tinha a bike também, que eu tinha na época. Então, lá pra 2013, 2014, foi que eu comecei, aos poucos, voltar a correr por prazer. E aí, nesse processo todo, era mais esse treino eventual mesmo. Um negócio mais pra diversão, mais leve. E, ao mesmo tempo, ficou seguindo ainda com os testes físicos. Exatamente, exatamente. E foi assim até 2015. E, como tu falou até, né? Que você queria entrar na questão de transição Brasil-Estados Unidos e tal. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, e eu decidi que eu ia vir morar aqui, me falaram que eu ia engordar. Primeira coisa que me falaram, pô, vai pra lá, vai comer só McDon't, cheeseburger, não sei o que. Vai ficar gordão. Foi o que falaram. E eu... Aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Então, quando eu cheguei aqui, em 2016, a primeira coisa que eu fiz, terceiro dia que eu tava aqui nos Estados Unidos, conheci ninguém, tinha um amigo aqui só. Tava frio, tipo, uns menos 2, menos 3 graus, neve, em tudo que eu tava lugar. Botei o tênis e fui correr. Falei, vou correr. Fui correr, dei uma volta na vizinhança pra conhecer onde eu morava. Aí, dei um rolê e falei, pô, dá pra fazer isso direto. Eu comecei a fazer isso duas vezes na semana. E ali, corri 5, 10 quilômetros e voltava pra casa porque eu queria me manter saudável, né? Eu sabia que, na época, não tinha assistência médica, tinha acabado de chegar aqui, não conhecia ninguém, precisava de alguma coisa pra ocupar a minha mente. E daí foi que eu nunca parei de escalar também. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um ginásio de escalada, em combinação com ginásio de escalada e outra atividade física que eu me propus a fazer foi correr. Aí, eu corri ali uma, duas vezes na semana pra tentar me manter, manter um cardio ali e tal, junto com meus outros treinos. Eu falei, não, não vou dar esse gostinho não pra quem falou que eu ia ficar gordão. Bacana. A gente vai voltar nesse processo todo e eu queria só abrir um parêntese aqui pra introduzir o Marcos nessa conversa. Acredito eu que muitos militares vão estar nos escutando nesse episódio. O Marcos, ele foi militar também aqui no Brasil, né? E hoje ele acompanha muitos militares que têm esse desafio de treinar bem pra corrida, pros seus testes, né? E aí eu queria saber do Marcos, essa situação do Igor, Marcos, ela é comum no meio militar, desde a sua época enquanto militar, mas hoje também, pegando outros atletas que são militares que você acompanha no clube personal? Sim, sim, Thiago. Ela é bem recorrente, né? Tanto pela minha experiência pessoal, que eu posso afirmar isso, né? O que eu vivi, o que eu vi lá dentro da caserna na época que eu tava. E hoje em dia, né, os alunos que chegam até mim também com... Como é que eu vou dizer? Não é falta de informação, mas é com um outro viés, né? A pessoa treina a corrida justamente com esse viés aí que o Igor falou. É pra provar no TAF, é porque faz parte do TFM, é parte da rotina, né? Faz parte da vida do militar, né? Tá preparado fisicamente. Faz muito sentido. Mas, né, a corrida, ela tem um papel bem protagonista dentro do serviço militar, mas ela não tem, né, a devida atenção técnica que deveria ter no sentido de... Um olhar individual com o atleta, né? A tropa, ela é bem vista como um coletivo, só que a corrida, ela é um esporte que tu pratica, né, individualmente no sentido de... Pô, se eu tô fazendo alguma coisa errada, quem se machuca, sou eu, não é a tropa, né? Se eu tô fazendo alguma coisa em excesso, quem tá notando esses excessos, né? Essa sobrecarga, essa fadiga, sou eu, não sou meus colegas, né? Então, acaba que isso é realmente, sim, uma situação bem comum. E, às vezes, até da pessoa acabar se desmotivando com isso, né? Aquela coisa sempre padrão pra todo mundo. Nem todo mundo tem as mesmas motivações pra praticar um exercício físico, né? Então, acaba que, às vezes, a galera cai nessa espiral, assim, né? De tá se machucando e aí começa a fazer o TAF só pra cumprir tabela. É bem como o Igor falou mesmo, né? É uma prova super curta. Mesmo que tu esteja, assim, pouco afim de fazer ou seja por obrigação, tu vai lá e faz, né? E se tu tem, assim, um mínimo de condicionamento físico, tu já vai, tira a nota que tem que passar, aliás, tira a nota que tem que tirar pra passar e vida que segue, né? Então, a galera, quando cai comigo no atendimento personal, normalmente eles já vêm com essa questão, assim, de... Ou eu tô me machucando muito e não tô conseguindo mais fazer o TAF, né? Por impedimento físico mesmo, o cara tá num ciclo de lesões ali que ele já não consegue mais nem fazer a prova, né? Ele não consegue treinar. Ou então ele estancou num momento ali em que ele, assim, cara, faz X anos que eu tô tirando a mesma menção todos os anos na prova e não quero mais, né? Às vezes o cara tá fazendo algum curso lá dentro do exército, né? Ou tá aspirando alguma promoção. E aí a pessoa precisa realmente de uma menção um pouquinho melhor, né? Às vezes só aquele mínimo, que é só pra se manter vivo lá dentro, né? Vamos dizer assim, ele já não é mais o suficiente, né? O cara precisa daquele passinho adiante. E aí é onde uma atenção mais individualizada, mais personalizada acaba fazendo toda a diferença, como foi o caso do Igor, né? A gente foi ali, começou a olhar detalhes, começou a ver qual tipo de treinamento faz sentido na realidade dele, né? A rotina do Igor, como que ela funciona e tudo mais. Então, acho que vai mais ou menos nessa pegada aí sim, Thiago. Bem como o Igor relatou e como tu me perguntou aqui. Sim, a gente pode até fazer um paralelo, eu acho, com o civis também que se propõe a correr, né? Muitas vezes é com a obrigação de emagrecer ou porque a corrida, de fato, se tornou uma válvula de escape, também a pessoa gosta. E ela, às vezes, tá sem a orientação adequada, sem realmente o estímulo adequado pro treinamento, tá lá toda estourada, né? Cheia de problema, mas tá insistindo na corrida, né? Bota uma joelheira lá e acha que vai resolver o problema, eu vou correr porque eu preciso emagrecer ou porque é a coisa que eu gosto de fazer na vida, né? A gente pode passar esse paralelo também, mas mostrar, né? Como a gente tem mostrado tanto nos nossos conteúdos no Corrida Perfeita como aqui, que há um caminho também pra se praticar a corrida de forma mais saudável e prazerosa, digamos assim, né? Aí eu queria até perguntar já, continuando com o Marcos, pra depois passar a bola pro Igor, pra ele contar essa experiência junto ao Marcos. Dentro desse olhar técnico, mais postural, o que vocês trabalharam, o que o Marcos acabou identificando, de repente, no Igor, que talvez foi até aquela chave. Caraca, era isso que me fazia sentir dor lá no começo, né? Alguma coisa nesse aspecto, imagino eu que possa ter acontecido. Você pode contar um pouquinho, Marcos? Beleza. Como o Igor já era um aluno que tinha uma boa bagagem correndo já, né? Normalmente, quando a pessoa já tá nesse grau de maturidade, pelo menos de tempo correndo, né? Tempo de atividade, às vezes a pessoa possui ali alguns detalhes que podem ser corrigidos, mas não era nada muito absurdo, assim. Mas sim, era alguma coisa que ele vinha relatando já de dor, né? Tornozelo, ali um pouco, às vezes, no joelho também. E não era nada muito crônico, não impedia ele de treinar. E então o ajuste fino, ele começou a aparecer já nesse sentido, né? Eu me lembro que o Igor, ele fazia, né? O que a gente chama ali, o clássico, o chutinho, né? Que é estender a perna lá na frente, o joelho seguir, né? A trajetória ali da parte aérea da nossa corrida, ao invés de estar entrando abaixo do centro de massa. Eu acredito, né, Igor? Pô, teve N coisas que eu observei no vídeo dele correndo, né? Mas eu acredito que essa foi uma das que mais girou a chave na tua biomecânica de corrida. Isso e a questão também, né, de projetar um pouco mais também o tronco pra frente, né? Não correr tão sentado. Acho que toda essa parte que, ao fim e a cabo, gira em torno da questão da ativação do quadril, né? Que é estar usando mais o quadril pra ativar a nossa corrida do que só, né, estar jogando o pé lá na frente, tentando esticar a passada na força, vamos dizer assim, na marra, né? Abrir a passada por abrir a passada. Uma coisa meio inconsciente, assim. Acho que todos esses detalhes aí... Inclusive, acho que o Igor pode, né, de repente nos pontuar aí. O que eu observei lá é que ele notou mais mudança, mas eu tenho quase certeza que tenha sido isso, né, Igor? Só fazer um parênteses aqui rapidinho pra passar pro Igor, né? Porque às vezes as pessoas estão se perguntando, né, como é que o trabalho do Corredor Perfeito Online funciona essa parte, né? No caso dos planos essenciais, que são os planos mais básicos, você tem acesso aos conteúdos e aprende a autoavaliar sua corrida com vídeos, né? No caso aqui do atendimento com o treinador individual, o Igor mandou os vídeos para o Marcos fazer a avaliação dele correndo. Então, conta aí, Igor, como é que foi esse processo aí, nessas avaliações que inicialmente vocês fizeram e, claro, sempre com a necessidade, pode continuar havendo também ao longo do processo. A gente, inclusive, fez, né, Igor, uma revisão até do vídeo, né? Ele me regravou um vídeo num tempo depois. Sim, sim. Então, a primeira, a primeira, o nosso primeiro contato, né, o Marcos me pediu para gravar um vídeo na esteira com aquele protocolo lá todo que tem do Corrida Perfeita, com diferentes ângulos, né, de perfil, por trás, na frente, e a gente, né, eu enviei para ele e o Marcos foi lá e me pontuou, me mostrou onde é que eu podia estar melhorando, o que é que estava acontecendo ali, né, o tempo que eu estava desperdiçando em contato com o solo, a questão do chutinho, né, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa que eu tenho que estar sempre mantendo na minha, principalmente quando a pessoa está cansada, né? No meu caso, acho que a pessoa, quando cansa, ela tende a perder um pouco da técnica pela musculatura estar cansada, mas quando você transforma isso, né, em uma coisa mais autônoma, o teu organismo acaba respondendo, né, você tem ali, o teu corpo começa a fazer aquilo naturalmente, né, e eu acho que essa é a meta do treinamento, é você saber que quando você está cansado, você ainda assim consegue manter uma boa técnica, e isso foi um diferencial muito grande para mim, porque eu já venho acompanhando o material do Corrida Perfeita desde 2018, né, assistindo os vídeos no YouTube e tal, e eu sabia que eu não podia fazer o, eu não podia me comprometer a treinar por causa da minha rotina, estava entrando para o exército, ia ficar um tempo fora, sem celular, sem isso, sem aquilo, mas eu comecei a estudar, falei, por que que eu sinto essa dor na canela, a dor no joelho e tal? Eu ia ali no material do Corrida Perfeita no YouTube, pô, assisti os vídeos, assisti outros vídeos de outros treinadores aqui, bem conceituados, muito bem conceituados, que falam a mesma coisa praticamente, né, a, a, o, o, da passada, da, da, de inclinar o corpo para frente, de deixar, né, o, 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 de ativar o quadril e não forçar a passada, não usar musculatura, né, daí eu gravei todos esses vídeos, mandei para o Marcos, né, quando eu vim para o plano personal, e depois de, acho que foi o que, Marcos, uns três semanas atrás, mais ou menos, eu gravei um outro vídeo, e ele falou, olha, dá para a gente, né, fazer um ajuste fino aqui, e, para mim, cara, isso é uma das coisas, e traz o diferencial de estar treinando com o Corrido Perfeito, eu procurei outras assessorias, aqui nos Estados Unidos não é grande essa questão de assessoria e tal, mas você tem os coaches, os caras vão lá, tu quer correr quanto? Tanto, você faz para quanto? O cara vai lá, monta a tua panilha e tu dá o pau, e eu fiz algumas panilhas dessas, eu ia lá, lia, via lá a rodagem que eu tinha que fazer, foi assim que eu fiz, a primeira vez que eu fiz 21K, nunca tinha feito 21K, correi 25K de primeira, mas estava todo quebrado, meu corpo tinha câmbra do pescoço até o tornozelo, cara, uma doideira, assim, e eu achei que é muito fácil encontrar alguém que te monte uma planilha e faça, olha, você precisa correr tanto na segunda, tanto na quarta, tanto na quinta, tanto no sábado e por tantas semanas, mas eu nunca tinha encontrado ninguém para te falar, olha, é assim que se corre, não é só a rodagem, não é só o treino de força, de velocidade, mas é assim que se corre, a técnica de corrida, para mim foi o maior diferencial, porque hoje em dia eu consigo correr com conforto, eu não estou morrendo quando eu termino as provas, como o Marco tinha falado aí, e essa sempre foi a minha maior guerra, eu terminava as provas dando aquele teto preto já, já estava fechando no túnel, apertando a mão de Jesus ali e voltando já. Essa realidade que eu citou aí de planilhas, apesar de ter mudado bastante, ainda é uma realidade não só aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, o padrão ainda do serviço de treinamento de corrida, é o treino, é a planilha, e hoje nós dentro do nosso clube nós temos isso também, mas não é só isso, o Corrida Perfeita nasceu até com outra pegada, com a pegada de realmente mostrar qual o caminho, de uma forma de correr mais saudável, de uma forma de se preparar, não só com o treino de corrida, mas com o treino de força adequado para a corrida, o treino de educação motora, que a gente chama de educativos, e isso de fato, para quem está nos ouvindo agora, faz muita diferença, não só na saúde, mas consequentemente também no desempenho. Foi aí que a gente estava falando no começo agora, que você citaram até antes de a gente gravar aqui, que você teve sucessivas quebras de recorde, se eu não me engano, no 5K, que é as distâncias mais curtas que você tem corrido hoje, e o mais recente foi de 21 e pouquinho, conta um pouco desse processo de, além de estar com prazer agora no processo, vou dar só uma pausa aqui, gente, por favor, aconteceu um negócio aqui na tela, deixa eu só dar um ok, que eu acho que alguém logou em outro canto. Avisa, por favor, no Basecamp, que a gente está gravando no Zoom, e ninguém vai usar o Zoom, alguém tentou usar o Zoom aqui. Então, vou cortar aí, editor, vou fazer a pergunta de novo. Conta para a gente, então, também, Igor, esse processo de evoluir, mais além dessa questão de tornar a corrida prazerosa, terminar com conforto, mas falar de desempenho também, que é uma consequência da melhoria técnica, de fazer um treinamento mais adequado. A gente estava falando aqui agora, pouco antes da gravação, que você começou a ter uma evolução de recordes em distâncias mais curtas, você tem corrido agora o 5K, chegando ao recente aí, nessa última semana, de fazer próximo de 21 minutos, ou 5K. Conta um pouco desse processo de agora estar muito mais do que esquecer. Acho que talvez tenha deixado os problemas aí de lado e está focando muito mais na performance agora, né? Ah, com certeza, com certeza. Final de semana passada, eu fui participar de uma corrida aqui, em outra cidade. A gente queria, eu e minha esposa, a gente queria levar meu afiliado para participar de algo assim, né? Ele tem 11 anos, e eu falei, pô, vamos inserir ele no esporte, então. Aí tinha uma corrida lá que era para as crianças e eu falei, pô, vou lá fazer essa corrida. Que era a corrida do Halloween daqui, né? E, cara, como o Marco tinha me dito antes da corrida, ele falou, pô, a gente pode utilizar duas estratégias aqui, né? Pode sair forte e testar o motor, né? Ou ser um pouco mais, desbravar aqui, se a gente, se você consegue desenvolver ou se vai quebrar, né? A gente tem que testar para ver onde é que vai. Ou você pode ficar aqui, se tu não se sentir bem naquele dia, ficar nessa zona 4 aqui, de mais de conforto desconfortável, né? e toca para frente. Beleza, eu fui lá fazer o teste. Acho que, como eu falei com o Marcos, até depois da prova, o clima ajudou aqui, onde eu moro no Texas, é muito quente, eu tenho treinado durante o verão aqui, 37, 35, 41 graus. Que beleza, hein? É. Principalmente quando você vai correr no asfalto. É igual eu correr na sauna. Esse final de semana, cheguei lá, estava... Quanto? Falou um pouquinho? Quantos graus? 7 graus. É certo. Aí eu falei, pô, está gostoso hoje para correr. Fui para o movimento, me senti bem e saí saindo. Terminei em 21.2 ali. E durante a corrida, cara, não houve um momento que eu pensei assim, estou mal, estou sentindo, estou aqui ou não. Escolhi um cara, marquei ele, falei, vou seguir esse cara. Aí, fui atrás dele até onde deu, o cara era rápido para caramba, fez ali abaixo dos 18, eu acho, abaixo dos 19. Tranquilo, nem suou, cara. E eu falei, pô, vou atrás dele até onde dá e ali segurei um pouco, falei, pô, vou segurar aqui e foi aquilo, os ex-dentos estratégias do Marcos aí, falou, vamos testar. E o teste foi feito e terminei bem, achando que podia ter dado até mais. Eu falei, pô, se eu soubesse, no segundo quilômetro já tinha começado a apertar, já que eu estava com receio de forçar demais ali nos primeiros quilômetros, acabei usando como aquecimento assim, durante a prova, um segundo aquecimento, o primeiro e o segundo quilômetro ali. E quando eu vi que estava bem, aí eu sentei o pau, cara. Massa. Então você seguiu o mesmo ritmo e conseguiu chegar nessa estratégia aí sem quebra. Exatamente. E o 5 é uma distância legal porque, como acho que o Marcos deve ter te orientado, dá para arriscar mais, se você quebrar, não é uma quebra de morrer e, meu Deus, acabou a prova, diferente de uma prova longa, se você forçar demais ali, faltando 15 quilômetros, acabou a vida. Acabou. O 5 é tranquilo. Show de bola, cara. E como é que é nos Estados Unidos, cara? Você contou que mora no Texas, foi para aí, aí se tornou militar. Exatamente. Conta a sua jornada aí de se tornar militar e como é treinar corrida nos Estados Unidos para quem está no Brasil nos acompanhando, para os militares também que nos ouvem, brasileiros, a diferença talvez de treinamento militar e a parte de preparo físico entre o Brasil e os Estados Unidos. Fala um pouquinho da tua vida aí nos Estados Unidos hoje. Opa. Com certeza, então, eu me alistei aqui, vou começar lá do Brasil, eu saí do militarismo do Brasil e falei, não vou ser militar nunca mais. Aí, beleza, vim morar aqui, fiz algumas coisas, trabalhei. Nunca mais correr, né? Hã? Nunca mais correr em TAF, né? É, falei, pô, nunca mais correr em TAF. Aí, a arma estava lá ainda, tive a oportunidade em 2018 de poder me alistar, e uma das coisas que eu me preocupava era com a corrida, eu falei, treinamento físico, falei, pô, como é que vai ser, né, cara? Eu sempre senti dor, só que eu já me senti um pouco mais maduro com relação ao treinamento físico, né? Só que eu queria ter certeza do que eu estava fazendo, foi até aí que eu comecei a fazer as pesquisas no Google de como correr, dor no joelho, dor na canela, e achei a corrida perfeita. Aí, na verdade, foi até meu irmão que me falou do corrida perfeita, que ele já tinha assistido os vídeos e tal, e eu estava treinando triatlon e tal, e ele falou, pô, assiste esse vídeo aí, cara, pô, ajuda bastante, eu fui lá, né, aí fui, pô, ouvi a necessidade do treinamento de força, eu falei, pô, falei para mim mesmo, eu falei, ano que vem eu estou indo para um treinamento que vai durar 32 semanas, eu preciso estar bem fisicamente, né, e eu sabia que a corrida sempre foi aquela problemática para mim, né, de estar relacionada à dor. E daí, eu comecei a treinar novamente, né, aos poucos e tal, e fui para o treinamento. Fui para o treinamento me sentindo bem, usando ali as dicas que eu tinha encontrado ali de treino online, planilha, que eu acho que na época o Corrida Perfeita tinha uma planilha de graça, que você podia ir lá acessar, acho que foi 2018, início de 2019, alguma coisa assim. Fui montando meus treinos e fui lá. E, cara, não é diferente do Brasil, cara, se eu for falar aqui sobre o treinamento militar, físico aqui, o do Brasil, ele é mais puxado. então, quando eu cheguei lá e eu vi que não era tão puxado, eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Eu falei, pô, dá para eu segurar a onda aqui, né? Cheguei lá, fui fazer os testes físicos e aqueles de vida, né, pelo grupo A, B, C e D de corrida e já me botaram no grupo A. Eu falei, pô, me lasquei agora, que agora eu vou ter que correr com esses caras de 18, 19 anos, eu tinha 33. Aqui nos Estados Unidos o limite para entrar nas Forças Armadas é por, é por, digamos assim, a Marinha tem um limite, uma faixa etária, o Exército tem outra, os fuzileiros têm outra e a Aeronáutica tem outra. Do Exército é 35 anos, a Aeronáutica é 39, os fuzileiros são 27. Então, eu pude entrar para o Exército e quando chegou lá eu tive que correr com essa galera de 17, que aqui você pode estar com 17, 16, eu acho, e era o meu receio, eu falei, pô, como é que eu vou acompanhar esses caras, né, os caras estão aí puro sul, né, saindo da, do segundo grau, é, e eu vi as mesmas coisas que eu vi aí no Brasil, né, os caras, o CAF é aquela coisa curta, direta, é, que o povo treina para passar só naqueles 3 quilômetros ali, 3.2 quilômetros, e o cara sabe que ele tem que fazer em X minutos e ele passando ele tá bem, né, e daí eu vi muitos jovens também tendo as mesmas questões, né, machucando o joelho, tendo fraturas de estresse, gente que não tinha o corpo preparado para a atividade de corrida porque nunca correu, nunca fez um, é, fortalecimento, e aí, gente nova, 18, 19 anos, com dores na, cura, joelho, tornozelo, coluna, é, história bem similar à sua, né? Exatamente, exatamente, bem parecido mesmo, e, e, os caras com quem eu falo, que eu ainda tenho contato, né, que a gente fez o treinamento junto e cada um foi para um lugar do mundo, os caras odeiam correr, cara, é um ou outro que gosta de correr, fala de correr, os caras não estão malucos, não vão correr nada, é, alguns cursos mais avançados, o cara tem que correr é, sete quilômetros abaixo dos 40 minutos, por exemplo, eu até passei para esse, para esse curso na época, não pude fazer, é, por questões de documentação, que na época, é, aqui também tem muita burocracia no militarismo, não é só aí, o povo acha que o Brasil é, é, tudo acontece no Brasil, né, não, acontece tudo quanto é lugar, e a questão do treinamento físico, é, foi mais ou menos isso aí, todo mundo, com quem eu conheço, né, com quem eu sirvo, já servi aqui, não gosta de treinamento de corrida, os caras, é, tem o mesmo problema com o treinamento de corrida, porque é doloroso, é, e na verdade, é só a falta do, de ser guiado ali, né, é educado dentro do, do treinamento de corrida. Parece que não muda muita coisa, né, e a estrutura no dia a dia, falando de corrida de uma forma geral, né, tanto nos quartéis, ou até nas áreas públicas, né, a gente sabe que no geral, países desenvolvidos no exterior, tem boas estruturas de pistas de atletismo, coisa que raramente as cidades brasileiras têm, pelo menos na região que você mora aí, você tem essa estrutura legal para fazer os treinos em pista, os quartéis também tem uma estrutura um pouco diferente, como é que é essa parte? Tem, eu já servi em dois quartéis diferentes, na verdade, três, e todos eles têm uma pista, minimamente uma pista de atletismo, alguns até tem uma pista em dois, né, que é a pista coberta, por causa da altidade neva, o frio é muito grande, e eles têm que completar o TAF, né, a gente tem que completar o TAF, só alguns lugares, eles ainda têm essa pista de atletismo, desculpa, coberta, e aqui mesmo, por exemplo, onde eu moro, fora do 10 e tal, a gente tem toda, toda escola pública de segundo grau, existe, eles têm uma pista de atletismo, que é aberta ao público, fora do horário escolar, né, se você chegar ali às, às cinco da manhã, cinco e meia, você pode treinar até às sete, que é, o horário escolar começa às sete e meia, então, das sete, às às sete horas, a pista é utilizada pela escola, e depois disso, ela é aberta ao público, onde eu moro, cara, eu acho que tem umas três ou quatro aqui, num raio de dez quilômetros. Muito bom, né? Exato. Você acha três ou quatro num raio de quinhentos quilômetros. Cara, isso aí é complicado. Pô de bola, cara, a gente já chegando aqui para o final do nosso episódio, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ouvir tua história aí, agradecer também, em nome de todo o Corrida Perfeita, a confiança que você depositou no nosso trabalho lá no Clube Corrida Perfeita, mais especificamente hoje com o Marcos, como seu personal de acompanhamento, e para quem não conhece, como eu falei, quiser treinar conosco, ter acesso a essa forma diferente de treinar, uma assessoria completa mesmo, online, para você treinar de qualquer lugar, acessa lá, corridaperfeita.com.br Clube, vamos deixar também na descrição aqui da plataforma que você estiver assistindo, o link para você conhecer mais sobre o nosso trabalho, e agradecer também a sua presença aqui, a sua audiência nesse podcast. Marcão, quer complementar alguma coisa aí sobre a jornada do Igor, alguma lição, aprendizado para quem está nos escutando de uma forma geral, seja o militar, seja o público praticante e amador de uma forma geral? Ah, cara, eu acho que aqui a grande sacada que a gente pode tirar desse encontro, foi juntar um pouco a história do Igor com a história de qualquer pessoa que vai querer entrar para o mundo militar, né, cara, o TAF, ele é uma prova que a gente tem que passar para entrar, né, em muitos concursos, em muitas, né, em muitas situações de estar se engajando com uma força armada, uma força de segurança pública, e isso vai nos acompanhar ao longo do tempo, né, cara, então é aquela coisa assim, tipo, se a pessoa faz ali o, né, o acompanhamento para passar numa prova de TAF, e depois, cara, aquilo vai acompanhar a vida do militar para, para sempre, se a pessoa, né, não sair daquele meio ali, então, é bacana que a pessoa sempre se preocupe com uma boa orientação, né, em estar fazendo a coisa certa, no início, meio, e durante ali, né, enfim, né, que vai ser antes, durante a prova, e depois, na vida militar, continuamente, estar se preocupando aí com essa manutenção do físico, acho que o caso do Igor, né, o cara que mostrou que passou por uma dificuldade, né, estava ali fazendo TAF, trancos e barrancos, e hoje em dia, pô, o cara com um acompanhamento, né, já mais orientado para o caso dele, já está correndo aí no final de semana, pô, 15 quilômetros, 14 quilômetros, como quem vai comprar pão na esquina, que é o que a gente quer, né, cara, o cara treine com essa facilidade, né, cara, e que o TAF seja um mero trâmite, que no caso do Igor, inclusive, já nem é mais a preocupação central dele, né, cara, o cara está preocupado já com provas de rua, né, prova 19 dele já na corrida, no 5. É, a prova do Igor, o TAF, ele já sabe que ele passa, que ele tira de letra, né, cara, o cara agora está preocupado em alta performance, ele nos 5, nos 10K, a corrida entrou para a vida dele como um estilo de vida, né, cara, assim como o estilo militar, né, o estilo de vida militar faz parte da vida da pessoa, e a corrida vem nesse pack junto, né, cara, o Igor também já aderiu aí a corrida como, pô, como um estilo de vida, como objetivo paralelo, né, cara, mesmo que eventualmente acabe, né, não trabalhando mais no exército, tenho certeza que é uma pessoa que vai levar aí a corrida como, como hobby, para o resto da vida, né, cara, é isso que a gente quer com os nossos alunos. Show de bola, valeu demais, Marcão, pela sua participação aqui também conosco. Quer deixar alguma mensagem final também, Igor, para quem está nos escutando, para corredores de uma forma geral, para seus pares aí do militarismo, seja brasileiro ou de outros locais? Cara, primeiramente, agradecer, né, o convite aí por estar aqui, por estar aqui, a minha história, né, de, como o Marcos falou, reforçando o que ele falou, eu vim de um cara que odiava o treinamento de corrida, sair de, para mim era relacionado com lesão, fazia porque tinha que fazer, mas para quem é militar, quer ser, é mínimo, né, cara, é o mínimo que o cara tem que manter ali, a, é, estar saudável fisicamente, para passar nos testes físicos dele, né, e nada melhor do que você saber que você não precisa estar preocupado, ou estar com medo, ou receio do teste, porque você sabe que você vai passar, né, e eu acho que a minha, para mim, isso é o, o, a coisa mais válida, é ter a tranquilidade de saber que hoje, eu vou correr por prazer, e quando falam assim, ah, pô, teste físico é mês que vem, eu falo, cara, já não estou preocupado com isso, podia ser amanhã, tá, tranquilo. faz esse, um parênteses, interrompendo, perdão, acima do que você disse agora, o que o Marcos falou também, quando as pessoas nos buscam, quando a gente conversa com alguém que está pensando em concurso público, por exemplo, no Brasil, né, para servir, para entrar para uma força, que o teste é até bem menos exigente, a gente já fala, é um preparo que você tem que ter para a vida, né, muitas vezes, você está preparado fisicamente ali, é o mínimo, às vezes, para estar com saúde, e quando chegar um TAF da vida, pelo menos os paces aqui da maioria das provas que a gente tem, para entrar num concurso público, eles, teoricamente, para quem tem uma rotina de atividade regular, sem querer alta performance, é um teste que a maioria das pessoas passa em maiores problemas, né, é algo que você acaba levando para a vida, né, se prepara. Exatamente, exatamente, levou mais de 10 anos, mas, mas estamos aí, hoje em dia, correndo sem, sem medo de ser feliz. Show de bola, cara. Muito obrigado mais uma vez, então, Igor. Valeu, Marcão. Para você, como eu falei, quiser conhecer o trabalho do Corrida Perfeita, esse trabalho que o Igor tem acesso, pode acessar o nosso site, corridaperfeita.com, conhecer mais detalhes sobre toda a nossa forma de treinar e de enxergar. Galera, um abraço, um forte abraço para vocês todos que estão aqui conosco, para quem está nos escutando, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, Igor. Valeu, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.